e a Disney reabriu no final de semana com a reabertura um monte de pergunta Paulo e daí agora chegou a hora de abrir o consulado de novo e aí como é que vai ser vai abrir vai abrir não vai bom a gente sabe que tudo continua como antes a última data de fechamento que seria para se rever a reabertura é no próximo dia 31 a gente sabe que a Flórida a Disney reabriu o e-mail é uma série de polêmicas e você vai vendo aí ok as pessoas estão chegando lá na Disney as pessoas estão tendo estão vendo os cast members todos eles usando máscaras que existe sim uma situação de distanciamento social a questão da limpeza das mãos de lavar a mão ter álcool em gel o tempo todo de ter uma série de coisas à disposição de quem vai até o Magic Kingdom então essa semana deve abrir o Epcot Center e também o Hollywood Studios e eles vão abrindo gradativamente mesmo sabendo que a Flórida segue com o maior número de casos de todos os Estados Unidos e vem batendo recordes em nível mundial de quantidades diárias de casos positivos do covid-19 isso é muito complicado isso é muito sério quando a gente pergunta se o consulado vai abrir consulado depende de um outro fator no caso consulado brasileiro né o consulado americano no Brasil depende dos números do Brasil e os números do Brasil continuam subindo cada vez mais não existe existe um platô mas é um platô acima de mil casos diários de mortes por exemplo né a gente tem um platô e uma subida muito íngreme na questão dos casos diários que perde apenas para os Estados Unidos então não tem condições de uma empresa ou da própria próprio governo americano de querer abrir né sabendo que a situação aqui tá complicada e ainda querer que alguém que mora no Brasil que passou pelo Brasil venha para cá com essa situação e essa incidência de casos no Brasil fora que a maioria dos funcionários do consulado são americanos esses americanos se cuidam demais lembrando que não existe ainda uma liberdade de ir e vir para quem não é residente no Brasil também a mesma situação que acontece aqui então se um funcionário num consulado fica doente é difícil de repor para um outro funcionário americano então tem todos esses pontos a gente tá falando também que ao contrário e do avesso do que tá acontecendo na Flórida e no Brasil Nova York comemora o primeiro dia sem mortes o que é simplesmente sensacional porque porque fizeram um dever de casa porque se trancaram durante alguns meses porque as pessoas não foram para rua porque existe uma forma de se controlar o ir e vir das pessoas para poder ter os dados científicos para saber quando vai poder abrir de verdade eles estão abrindo agora muito vagarosamente mas a vida a vida começa a voltar ao normal e estão proibidas as visitas de pessoas de outros estados lá para Nova York existe uma uma lista grande de estados que não podem ir mais para Nova York então tem toda essa situação que mostra os dois lados de uma mesma moeda porque a gente tá falando dos Estados Unidos do mesmo inimigo que é o coronavírus e de uma forma que as pessoas ainda não entendem não compreendem que é necessário tomar medidas para você se salvar e para você salvar outras pessoas o outro ponto que eu queria abordar é que dentro dessa situação toda o México agora passa a ser o quarto país no mundo em casos é no caso assim quatro países do mundo do mundo em óbitos na realidade são 35 mil mortes já registradas até agora lembra daquela história de que tem muita gente que vem pelo México e o Trump falou que vai na realidade acabar com aquela situação do asilo porque as pessoas que pedem asilo segundo ele vem pelo México o México tá com os números altíssimos e que podem piorar ainda mais a situação aqui dentro e a gente sabe que o asilo nem sempre é pedido por pessoas que vieram pelo México tem muita gente que vem mesmo e fica no overstay né que fica aqui depois do prazo e aí pedem o asilo então é mais uma situação equivocada a gente sabe que existe sim a possibilidade do Trump lançar um pacote de imigração baseado em ordens executivas que ele tem poder de algumas coisas por ser o responsável por isso porque a imigração está diretamente ligada ao acertar de justiça né que é a secretaria do governo então ele pode realmente fazer implementar algumas coisas ninguém sabe ainda o que é a gente tá extremamente na expectativa para saber qual é é o que é que vai acontecer nesses próximos dias e a gente sabe também que tem coisas que vão ser completamente fantasiosas nesse pacote porque são coisas que ele realmente não pode fazer como por exemplo propor um caso de anistia e cidadania para o DACA sem consultar o Congresso isso realmente não deve acontecer existe uma outra situação a gente sabe que a gente está cada vez mais próximo das eleições que acontece em novembro e as coisas começam a se delinear vai ter debate a gente vê que o presidente começa a tentar trazer de volta a turma dele como tá usando máscara agora porque ele sabe que parte do eleitorado tá confiando muito mais na situação que a gente vive agora do que ficar tentando se enganar a a gente sabe que ele está de uma maneira ou de outra tentando descredibilizar o Dr. Anthony Fauci que é uma sumidade já passou por seis governos seis presidentes diferentes aqui nos Estados Unidos e que ele tenta na realidade botar essas atitudes que ele tem em cima de uma única pessoa e essa pessoa é a pessoa mais credenciada no mundo para falar a respeito de covid ainda mais aqui nos Estados Unidos então é uma série de coisas que estão acontecendo que é uma série de coisas que está acontecendo agora e a gente tem que esperar consulado abre consulado não deve abrir infelizmente dá para você agilizar a sua papelada marcar uma das saídas que consulado tem visto para colocar dinheiro no consulado é deixar que as pessoas paguem a sua taxa o seu a taxa do seu 1060 deixar com que essas pessoas possam agendar para uma data fictícia porque a gente sabe que essa data não vai estar disponível deixar que o dinheiro entre no caixa para poder pagar pelo menos o mínimo das despesas porque o consulado em todos os países o consulado na realidade ele não é bancado por verba do governo né então essa é a forma por isso que você vai mas tem gente que marcou tem gente que fez isso tem gente fez aquilo e aí eu digo para você é fez mas não teve entrevista tem que ter se alguém falar para você você olha estão reabrindo não a data que a gente tem a 31 de julho e aí eles devem prorrogar para mais tempo depois de julho então quem teve suas datas marcadas em julho já devem ter sido canceladas algumas pessoas que foram canceladas na realidade foram jogadas lá para setembro algumas para outubro e a gente sabe que alguns consulados quando a gente abre a planilha a gente não tem datas disponíveis porque primeiro não tem pessoal não tem é como colocar coisa para andar então eles têm que esperar e a gente e a gente infelizmente também tem que esperar é isso que a gente tem que fazer mais uma vez muito obrigado pela sua audiência deixe seu comentário aqui embaixo que que tá fazendo você nesse momento com seu planejamento de viagem o que que você fez o que que você conseguiu adiantar do seu planejamento agora e o que que você tá conseguindo planejar melhor por conta da pandemia porque muita gente tá colocando isso agora na no papel na mesa para poder se organizar para uma viagem de repente para o ano que vem então eu quero que você me fale mais a respeito disso se você tá chateado se você tá feliz se você acha que o seu sonho acabou decida escreva aqui embaixo deixe seu comentário aqui para mim aproveita se você caiu de paraquedas aqui assine o canal ative o sininho das notificações e não esqueça de compartilhar dá o like dá o dislike se engaje isso é que importa bastante mesmo ter você por aqui aproveita também para baixar o meu aplicativo tem para android tem também para ios está lá disponível e você não paga absolutamente nada é necessário desse aplicativo inclusive para você poder ter acesso algumas coisas do da prestação de serviço que a gente faz que é ajudar você até o seu visto de turismo serviço de estudante a gente te dá a mentoria a gente explica tudo a respeito da questão de documentação como é que vai ser sua entrevista enfim é um negócio muito bacana que tenho certeza que você vai gostar se você não tem segurança para preencher o seu 1060 a gente faz isso para você e a gente vai te dar todas as ferramentas para você realmente chegar lá na hora da sua entrevista e arrasar demais com a gente consular e conseguir o seu visto assim que o consulado estiver aberto mais uma vez muito obrigado te espero também no instagram a gente se vê até a próxima e com deus fique bem que legal tchau e aí